Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos 10 livros que todo professor de matemática deve ler. Eu vou falar aqui de livros para ensino fundamental e médio, com foco no ensino médio. São obras que eu já li e que considerei que fizeram diferença para mim. Então venha aqui compartilhar a minha experiência. O primeiro livro que eu trago é Números Racionais, Reais e Complexos, do autor Jaime Ripoll e colegas. Esse livro é importante em três pontos. Ele serve como um primeiro contato com as demonstrações. Ele tem uma parte muito boa de números racionais e a obra foi escrita essencialmente para discutir sobre números irracionais. É que é o seguinte, a maior parte dos livros de matemática do ensino médio fala sobre os números irracionais de uma maneira muito rasa. Basicamente, dão um e outro exemplo e acabou o assunto. Já nessa obra do professor Jaime, o assunto é abordado bem mais. Livro número 2. A história da raiz quadrada de menos um, do autor Nahim. Trouxe aí um livro de história da matemática, muito bom de ser lido, é uma leitura prazerosa. E aqui também aparecem aplicações da matéria. Quando você pega um livro tradicional de ensino médio, lá na parte de números complexos, é muito raro o autor falar de aplicações. Nessa obra do Nahim, aparecem aplicações e isso é bem importante para um professor trazer para a sala de aula. Livro número 3. Para falar de matrizes, determinantes, sistemas lineares, eu trouxe aqui um livro de álgebra linear. Em particular, esse do autor Anton, lá no seu final, tem um monte de aplicações. Então, desse livro, como estou falando para ensino médio, o que eu destaco é essa parte das aplicações. Aparece ali criptografia, alocação de tarefas, aplicação das matrizes, a economia. Eu sempre acho importante que uma aula de matemática para alunos do ensino fundamental e médio tenha aplicações, tenha demonstrações, tenha história do assunto. Então, esse de álgebra linear cumpre a tarefa de mostrar aplicações de matrizes. Livro número 4. Eu peguei um livro aqui do autor Agarwal, que é sobre trigonometria. Ele traz questões lá da Índia, da The Advanced. Esse livro me fez aprender muito mais trigonometria. Olha que eu já estudei, essencialmente, todos os livros que nós temos aqui, produzidos por autores brasileiros, que tratam de trigonometria. Mas os exercícios que mais me desafiaram no assunto, foram retirados lá do vestibular da Índia. Então, aí eu trouxe um livro para elevar o seu nível de estudo na trigonometria. Livro número 5. Como eu já falei de um livro que me ajudou muito a discutir trigonometria num nível mais alto, agora eu trouxe um de análise combinatória. Introdução à análise combinatória do autor Plínio Santos. É um livro bem completo, ele vai bem acima do que se passa no ensino médio, mas eu considero que um professor tem que saber mais do que o assunto que ele vai explicar. É importante ter um conhecimento mais amplo da matéria. Então, aí, uma indicação sobre combinatória. Agora, um livro que é de matemática financeira, mas ele pode ser usado com pelo menos três propósitos. Bom, a obra é Matemática Financeira, do autor Samanés. E você tem que saber adaptar esse material para usar, por exemplo, nas aulas de PA, de PG. E é importante falar não apenas sobre matemática financeira, mas sobre educação financeira. É ensinar para os alunos qual é a maneira mais vantajosa de se fazer uma compra. Então, eu trouxe aqui um livro que o professor tem que adaptar para a sua realidade, diminuindo um pouco a dificuldade dos exercícios, mas ele serve como uma ótima fonte de inspiração para exemplos práticos, para PA e PG, por exemplo. Livro número 7. Trouxe um livro de história da matemática. Se chama A Rainha das Ciências, do autor Gilberto Garbi. Eu destaco duas partes do livro que são bem interessantes e que podem diretamente ser usadas em sala de aula. A parte que fala de Pitágoras. E, embora não faça parte do programa, é interessante falar um pouco sobre a história das equações de grau 3. Isso serve muito bem ali numa aula de polinômios e também em uma aula de números complexos. É uma história muito boa de ser contada. A história de Cardano e Tartaglia. Livro número 8. Um professor de matemática tem que saber ser organizado. E nós temos o Manual de Redação Matemática, do autor Moraes Filho, que é um livro para ensinar como se escreve um texto matemático. Aí uma obra que eu acredito que seja única em língua portuguesa. E é importante saber escrever direito, usar o rigor necessário. Então, aí uma obra muito bem recomendada. Livro número 9. Temas e problemas elementares. Do professor Elon e outros autores. Esse livro é excelente e eu o indico em particular para a discussão do assunto proporção. Na minha opinião, quando se trata de proporção, esse livro é o que tem a matéria explicada da melhor maneira no mercado. E, em número 10, eu deixei aquele que é o principal. A matemática do ensino médio. São três volumes e tem um quarto volume, que são as respostas. Aí eu estou falando de uma obra que é a mais obrigatória de todas que você tem que ler. Sempre que eu preparo uma aula, eu dou uma passada por aquele livro para ver se está mais ou menos parecido, se lá tem uma ideia nova que eu não tive. Deixa eu pegar aqui um deles. São esses aqui. Então, aqui, você que é professor, ao longo da vida, tem que ler essas obras aqui diversas vezes. Os exercícios são muito bons, as dicas são boas e é um material que foi feito para professores. Então, aqui, é o mais obrigatório de toda a lista que eu escrevi. Aceito dicas. Coloquem ali nos comentários livros que são desse estilo. Vai que um deles me ajuda e vai que um deles pode ajudar uma galera que olhar este vídeo aqui. Então, coloca ali nos comentários, por favor, se você tem alguma obra para indicar. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.